A saca de milho não baixou nem no forte da colheita, como era tradicional. Hoje, mais de R$ 50,00 a saca. O soja também seguiu a mesma lógica. A colheita terminou e os preços explodiram, superiores hoje a R$ 115,00 a saca. E o suíno? Foi-se o tempo das reclamações dos suinocultores sobre o preço. Hoje, tipo carne, superior a R$ 7,00 o quilo. E o bovino, então, vai de R$ 220,00 até R$ 240,00 a roupa, dependendo da qualidade do rebanho. Por que esse aumento exagerado nos preços? De acordo com Robson Mafioletti, superintendente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, há vários motivos, mas dois são os principais. O principal é o câmbio e a demanda chinesa muito aquecida. A demanda chinesa não parou. Porque se nós dependesse só da demanda do mercado interno, nós estaríamos com problemas. Mas a demanda chinesa foi muito forte e ela fez a coisa andar. E nós tivemos também todo um cuidado, o pessoal aqui no Brasil, para manter os protocolos de segurança, para não parar frigoríficos. Praticamente, no Paraná, a gente fez uma ação muito forte junto aos frigoríficos de suínos, de frango, peixes. E a gente não parou. E aí, o mercado de proteína animal aí é a China, né? Todo aquele problema que eles tiveram atrás da peste suína africana, né? E eles não conseguiram ainda equacionar isso. Alberto Santin, diretor industrial e de grãos da Cooper, tradição em Pato Branco, segue a mesma linha de raciocínio. E destaca a sede do mercado mundial por compra, especialmente a China. Hoje, a demanda, ela parece ser insaciável. Isso numa cadeia como um todo, né? Nós temos na parte de grãos, soja, milho e trigo, uma demanda bastante aquecida, certo? E na cadeia de carnes, por conta, a gente sempre comenta, e isso se a gente voltar 10 anos atrás, a gente já falávamos que, a partir do momento que o chinês aprendesse a comer carne, a proteína animal, no caso, produzido principalmente no Brasil aqui, de aves, frango, suíno e gado, automaticamente a demanda ia ser muito grande. E, de fato, isso tem acontecido. O maior volume de exportação de soja segue sendo para a China. O Brasil encerrou o mês de julho, exportou, na soja, no caso, 73 milhões de toneladas de soja, das quais 55 milhões foram para a China. Então, das 73 milhões exportadas, nós fizemos uma conta, 80% praticamente, é para o país asiático. A vocação de produtor de grãos e a falta de planta industrial para agregar valor, como faz a Argentina, transforma o Brasil no principal fornecedor de grãos para a China. Quem que consegue atender a China da demanda que ela tem? No caso da soja, são dois países, basicamente, Brasil e Estados Unidos. Por quê? A Argentina é o terceiro maior produtor mundial, mas a Argentina, ela trabalha diferente com a soja, ela esmaga todo lá dentro do país dela e acaba exportando farelo e óleo para os outros países. Então, sobra quem para atender a demanda da China, que hoje já está na casa de 100 milhões de toneladas? Sobra Brasil e Estados Unidos. Com a queda de braço e a guerra comercial entre China e Estados Unidos, obviamente, o direcionamento das compras e das aquisições do país asiático à China voltou-se praticamente todo para o Brasil. Robson Mafioletti, que é mestre em economia aplicada, alerta para o perigo do dólar alto. Além de estimular a importação de commodities, o que é bom para o país, eleva o preço dos alimentos internamente, afastando o poder de consumo do brasileiro, que ganha pouco. O dólar, ele é importante para as exportações, ele dá uma competitividade para o nosso produto no mercado internacional, mas nesse patamar tão elevado, ele não é bom para a economia, porque quando você tem um dólar muito elevado, quer dizer que a sua moeda é fraca, o real é fraco. Um país como o Brasil, o país não tem força, nunca vi nenhum país desenvolvido no mundo com a moeda fraquinha. O dólar, os Estados Unidos é o que é, a Europa, a União Europeia, a China, porque tem moedas muito fortes. Então, a ideia é que o dólar, eu estava vendo o boletim Focus do Banco Central, para o final do ano é 5,20. É um pouco puxado ainda. Um dólar abaixo de 5 seria um patamar que daria competitividade para nós exportarmos, tanto os produtos do agronegócio, como também a parte de petróleo, os derivados que a gente exporta bastante, e também minérios, e não encareceria também aqui no mercado interno. E aí Obrigado.